Música O Carnaval de Tavos, ele é exposição, é, minha comunidade é, mas também é trio elétrico Não vou parar, tem que ser a animação e ir até as 6 da manhã E esse é o nosso objetivo, fazer com que todo mundo curta até as 6 horas da manhã Tiro para esse, tiro para esse, que não arrasa Fazendo com que todo mundo curta até as 6 horas da manhã E aí galera, esse é o clima do Carnaval de Tavos Vamos, a senhora aproveita também, né? Um pouquinho, eu sei Vamos lá, vamos lá então, vamos lá É, a festa receita começando É a TV Lagoa no meio do furacão, no olho do furacão, nós estamos aqui, vamos chegar aqui na ala É a ala das baianas Emoção de estar desfilando hoje aí, representando a escola Oi? A escola Oi? Oi? Como é que é que tá o coração, a emoção de estar desfilando hoje? Ah, tá muito bom, tá muito alegre, muito contente O samba todo no pé, a letra na ponta da língua, vamos derreter o asfalto então Vamos, DKT, vamos lá Esse é o clima do Carnaval de Tavos, meus amigos Vem passar Vem passar Vem passar Vem passar Vem passar Vem passar Chegando aqui nesse pessoal que eu não sei se é homem, se é mulher, eu até tô na dúvida Teu nome, meu irmão? Ângelo Brandon E aí, ô gurias, fica, os namorados aí ficam bem aí, vestidos de mulher, o que vocês acham? Eu acho bem linda Porque tem um monte de casal passando aqui, casal homossexuais, o mesmo sexo e tal, mas não é o caso de vocês Estão com inveja da gente Mas não tem muito homem, não tem muito homem andando em cima delas? Eu não dou bola É ciumenta? Não E aí, gurias, como é que tá o Carnaval hoje? Muito bom, muito bom mesmo, de verdade O que que tão bebendo, é picolé isso aí ou é cerveja? Abre aí, abre aí Aqui é capeta, capeta, Red Bull, Polar e Vodka Isso aí tem o suficiente pra noite inteira? Não, isso aqui é a primeira viagem Quanto tempo tu já desfilou em alguma escola? Eu não desfilei, mas eu nasci aqui né, mas fiquei alguns anos fora E como é que tá, tem muito preconceito no Carnaval aqui? Olha, as pessoas comigo nunca tiveram, nunca sofri, porque eu nasci aqui e sempre, entendeu? Bruna Emily Tu é da onde? Eu sou de Guaíba Cachoeirinha E o que que vocês tão achando do Carnaval de rua de Itapes? Tá bem bom Ai, eu não tô gostando Porque tá solteira? Não, tô casada por isso Ah, tá aí, tu já arrumou namorada? Solteira e tá bem bom E tá fácil de arrumar um gatinho no Carnaval? Ah, não tem tanto bonito né? É? Mas tá bom Tá dando pra curtir Música Da onde vocês são? Nós somos de, eu sou de Gravataí e aqui em Novo Hamburgo Toda essa galera de Novo Hamburgo E o que que eles tão achando do Carnaval de rua de Itapes? Eles são surdos, mas tão gostando e ô, show de bola Tudo gente fina aqui, ó E esse daqui é meu namorado, ó Ah é? É meu namorado, ó Aaaaaaah Chegou a raça Chegou a tradição Chegou a escola lá do meu coração Música Música Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 99695 0725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação Procure a nutricionista Letícia Almeida Música A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça Pode procurar o quiropraxista James Bauer Ele está anunciando um novo consultório E vai funcionar diretamente no Pontal Center Prédio Ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum Passe agora mesmo e marque uma consulta Anote o telefone e o WhatsApp 99677 8480 Música Nós estamos aqui diretamente da Única no centro de Tapes E vamos mostrar a coleção Primavera-Verão Música Essa Polo aqui, por exemplo, você encontra ela por cerca de R$ 80,00 Com ótimas condições de pagamento E seis vezes sem entrada Música Esse chinelo aqui da Mormai Por apenas R$ 40,00 Você está levando com as melhores condições de pagamento Tudo em seis vezes sem entrada E você já sabe onde deve passar aqui em Tapes na região Nas lojas Única Onde você pode levar essa camiseta E também essa bermuda Música 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 Música